Estão vendo um espacinho, que é da fonte, e por acaso aqui, um senhor que estava trabalhando, arando, na serra, bateu numa pedra, parou, estava toda enterrada essa fonte aqui. E aí foi feita uma limpeza e, infelizmente, ao retirar, quebrou uma partezinha lá do rostinho do anjo. A fonte, na verdade, ela é canalizada, a água vem lá daquelas taquareiras, que é a nascente, ela vem por baixo, depois, alguém pode ver, por aqui, a água deve ficar analisada, tem uma parte aqui que ela vai fazer o processo de decantação, ela vai decantar, quando ela chega no último espaço de barco, ela vai estar limpa como está saindo aqui. A sobra da água e esse acesso que vocês estão vendo aqui, entrava com carroções, com barricas enormes, e leva, nós estamos a 500 metros aqui da ruína. Levavam água daqui a um sistema, que aqui já está avançado, não chegando, que é o caso do Paraguai, que mostra isso, as águas estão chegando já lá no local. Mas levavam com barricas, a sobra, são cinco fontes, a única aberta de estação é esta, essa sobra da água, ela vai sair aqui, naquele espaço lá embaixo que foi enterrado, agora está, embaixo, era um lago para banho dos guaranis, e armazenar a sobra da água. O que é que é isso que faz? Eu acho que é a forma de proteger o piso embaixo. Aqui onde nós estamos, tem uma parte de talona preta, tem uma escadaria embaixo, que a água da chuva, ao cair, ela vai decantando, e ela vai cair lá naquele reservatório enorme. Do reservatório, quando ele está cheio, que abastece a água, que mantém a água para sempre, a água segue a 500 metros abaixo. Tem um outro local onde, que era o amassador de barro, que é sistema de uma, com cavalos ao redor, né, e uma aspe no meio, e um pisoteando, fazendo barro, telha, e o tijolo de adobo. Está, para baixo não está aberto ainda a vegetação, fica uma propriedade particular. Ao redor aqui tem mais duas fontes que estão soterradas, uma delas fica para dentro aqui, que é um lugar para dar banho nos animais. Ambas as águas se encontram, nesse complexo, vai formar esse amassador de barro. Todo o cuidado com a fonte, que a fonte é uma riqueza, é um deus na cultura guarani, eles mantinham cinco ou seis propriedades para ficar cuidando do espaço, como ficavam também nas instâncias de gato. Então, é um lugar que tem que ser preservado e tem que ser cuidado. Das fontes abertas, essa é a única. Está se mostrando como é que era o período. Não, ela soterrou com o tempo. A cada cem anos, normalmente, ela descobre cinco metros de terra, com o vento. E aí descobriram, por acaso, em relação, nós temos cinco. Há uma fonte que está no hotel, que é onde, infelizmente, está todo o discurso, lá. E atrás, lá, desse hotel, lá, é largado os detritos. Há uma fonte original, a Corsã. Elas não são protegidas por parte do normal? Não, eles já sabem onde estão as fontes. Há outra fonte, que é São Nicolau, que é a Corsã, que abastece o estado, cobriu toda ela e fez o reservatório de água embaixo. Está toda concretada. Então, para ver, as pessoas não têm a noção das riquezas. São Borja tem duas fontes que estão dentro da cidade. Uma serve para a procissão de São Jouzinho. E tem outra lá, que é a procissão de São Pedro. Está em propriedade particular e não podia ser um lugar de licitação. Mas as pessoas, elas não têm conhecimento. E quem deveria cuidar, não há um interesse. Ou há questões políticas por trás que pesam mais alto, que somam maior. Há um trabalho que você fez com o IPHAN, mas o trabalho IPHAN é muito lento, muito demorado. E não tem muito dinheiro, porque está na Secretaria de Cultura do Governo Federal. E aí é um órgão que se perteu a Secretaria de Cultura. E o custódio estava em... Bom, encerrando o processo de São Jouzinho...